O doutor Fábio Souza Trajano, ele é procurador de justiça, ele é coordenador-geral do GAECA, ele é coordenador também do Grupo de Combate à Corrupção do Ministério Público. Hoje, Dia Internacional de Combate à Corrupção, Ministério Público aqui de Santa Catarina, fazendo um trabalho bem bacana, bem importante, junto às escolas, junto aos alunos aqui do nosso estado. Doutor Fábio Souza Trajano, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia Dutra, bom dia, é um prazer falar contigo e com todos que assistem a NDTV. Muito importante a gente falar sobre esse Dia Internacional de Combate à Corrupção e, principalmente, levar mensagens para os alunos do nosso estado, não é, doutor Trajano? Exato, Márcia, exato. Na verdade, nós estamos morando hoje em todo o mundo, o Dia Internacional contra a Corrupção, e essa data foi estabelecida numa convenção assinada por 102 países, há 18 anos atrás, em 2003, dentre eles o Brasil. E a ideia dessa convenção é, efetivamente, fortalecer a cooperação internacional e as estratégias em cada país para ampliar a prevenção, e aí a primeira palavrinha-chave, prevenção, e o combate à corrupção no mundo todo. Claro que essa conversa sobre boas práticas, combate à corrupção, deve fazer parte da agenda de todos nós, praticamente todos os dias. Quando se fala, Márcia, em corrupção, claro que nós estamos falando aqui de retirada de recursos para a implementação de políticas públicas, como educação, como saúde, como infraestrutura. Só tem uma forma de nós combatermos, de nós melhorar a vida de todos nós em relação a esse tema tão caro para todos os brasileiros, que é com a união de todos os segmentos sociais. Vamos, então, continuar avançando, apesar de alguns retrocessos, sim, nessa grande cruzada cívica que é lutar por práticas que respeitem os princípios mais básicos da vida em sociedade, para a diminuição das desigualdades sociais, uma sociedade mais justa e solidária. E, como mencionasse, a educação das crianças e adolescentes é, sem dúvida alguma, fundamental para a mudança de valores, como, por exemplo, levar vantagem em tudo. Então, é com esse propósito que o Ministério Público incentiva essas práticas, não apenas, como mencionei no dia de hoje, mas, claro, que conteúdos devem fazer parte da boa educação das famílias, das escolas, enfim, de todos os segmentos. Então, nós estamos promovendo, Márcia, me perdoe, essa roda de conversa nas cidades de Canoinha, São Miguel do Oeste, Capinzau, Laguna, Criciúma, Chapecó, Ipumirim, Xancherê, Imbituba e Ituporanga. E tem como objetivo falar sobre situações do cotidiano de todos os adolescentes, de todos nós, que estão diretamente relacionados com essas práticas que são violadoras desses princípios mais básicos, basilares da vida e sociedade. Doutor Trajano, o senhor estava falando, e eu me dei conta que a gente hoje abriu o nosso encontro, aqui o nosso SC Noir, falando da campanha, da bela campanha do nosso Tribunal Regional Eleitoral, bora votar. Simulando a juventude, simulando a gurizada, a tirar o título, a ter noção da importância que eles têm numa eleição, eles podem fazer a diferença, eles podem mudar o resultado de uma eleição. Agora, a gente fala também que o Ministério Público de Santa Catarina está com roda de conversas, levando informações, alertando com relação ao combate à corrupção. Porque, como muito bem disse o senhor, não é só a questão da corrupção do dinheiro público, é qualquer corrupção, é a questão de estar na essência do cidadão do nosso futuro, cidadão do nosso futuro eleitor, o que é certo e o que é errado, em pequenas coisas, porque é de pequeno que se faz o grande, não é isso? Doutor Trajano. Exatamente, exatamente. Nós só vamos afastar essa cultura se nós, individualmente, quando nós não estamos sendo observados por ninguém, nós nos comportamos de maneira ética. Como, por exemplo, usar um atestado médico falso no trabalho, pedir para um terceiro bater o ponto no trabalho, pedir uma nota fiscal no valor maior do que o gasto para ter um benefício financeiro, falsificar a carteirinha de estudantil, utilizar o caixa rápido, com quantidade de itens maior que o previsto, estacionar a massa na vaga do idoso ou do deficiente, sem ter essa condição, ocupar um assento reservado, fazer gato para a utilização de energia elétrica, Wi-Fi, furar a fila, enfim, são inúmeras práticas que são atos, gestos de corrupção também. Se nós não mudarmos o nosso comportamento individual e só ficarmos criticando as instituições, a legislação, a falta de punição, nós não vamos avançar. Nós temos que proporcionar um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações, fazendo a nossa parte. Acho que esse é o grande caminho da grande revolução que o Brasil precisa passar. Com certeza. Que coisa boa. Parabéns pela iniciativa do Ministério Público. Muito obrigada por estar com a gente hoje aqui, trazendo todas essas informações, fazendo pensar. Com certeza, tudo isso que a gente está falando aqui, todas essas práticas que o senhor citou aí, provocaram algum tipo de pensamento, algum tipo de alerta em quem está em casa nos acompanhando. Será que eu faço isso? Será que eu já fiz isso? Será que meu filho está fazendo isso? Vou ficar ligada nisso? Vou ficar atenta a isso? Vou chamar atenção sobre isso para a gente realmente fazer um povo mais educado, ter uma população mais educada. O que falta para a gente, doutor Trajano, é educação. Somos um povo muito bom, mas precisamos ser bons e educados. Obrigada, viu? Parabéns pela iniciativa. Um ótimo dia para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Um forte abraço em todos. Obrigada, doutor Trajano. Forte abraço também.